O verão ainda nem começou e o sol já está castigando a nossa pele. Por isso hoje nós vamos aprender alguns segredinhos que vão te ajudar a enfrentar o sol com muita saúde e também com a pele muito bem cuidada. Não adianta você gastar muito dinheiro, às vezes com cremes mais mirabolantes que tem no mercado, cremes lotados de vitamina, de produtos que prometem o rejuvenescimento, se você não bebe água. A hidratação da gente é imprescindível nisso. Tem uma outra máscara aqui que você preparou pra gente e interessante também, com aquilo que as pessoas têm em casa, né? Faz uma redução da uva, você pode pegar a uva in natura, a uva vermelha, a uva rubi, você vai deixar numa panela até ela reduzir e você vai fazer uma redução, que vai ficar parecendo uma geleinha mesmo. Com essa geleinha, o que nós vamos fazer? A gente vai usar uma colher dessa geleinha, vamos colocar uma colher de sopa cheia mais ou menos de abacate, né? Aqui vai equivaler mais ou menos uma colher de sopa cheia de abacate e colocamos também uma colherzinha de mel. Vamos amassar bem isso aqui. Ela vai fazer uma proteção muito boa de pele e vai hidratar, principalmente aquela pele que estiver mais ressecada, uma pele mais danificada. Essa vai ser a máscara pra pele normais a oleosos, tá? A gente vai colocar uma colher de aveia, pode ser a farinha de aveia ou a aveia em flocos finos. Vamos usar também umas duas colheres também de iogurte natural e usaremos também uma colherzinha de mel. Aqui nós vamos aplicando uma camada leve da aveia, iogurte e mel no rosto. A gente tendo um pouquinho desses flocos de aveia, ela vai fazer uma leve esfoliação. E você viu mais uma vez que viver bem é uma questão de atitude. Faça escolhas inteligentes e tenha uma vida muito mais saudável. E dicas como essa você tem lá no meu blog, viverbemateosem.com. A gente tende uma coisa mais saudável.